Sim, sou teimoso. Dizem que tenho a quem sair. Lembro-me como se fosse hoje dos quilómetros que fizemos. E ainda muitos ficaram por fazer. Mas também não é agora que vou ficar parado. Esta viagem tem de continuar. Vai? Encontrei-o. Sim, sim. Vou agora buscá-lo. Há 50 anos que a Toyota chegou a Portugal e veio para ficar consigo. Comece também a sua história na Toyota.